Fala rapaziada, é isso aí galera, um dos motivos do atleta aí que o esporte contratou o mais novo reforço do esporte não ter jogado nesse último jogo, tá aqui ó, olha lá, informações aqui do repórter Ricardo Luiz da CBN Departamento Jurídico do Esporte trabalha para suspender a punição do atacante Peglow é o mais novo reforço do esporte, rapaziada, lance esse que o atleta estava jogando lá no futebol da Ucrânia numa final, né, e o jogador ali, teve um jogador do time que chegou por trás dele, ele não gostou muito bem o lance vocês vão ver aqui agora no final, olha lá O jogador, o jogador, olha lá, pegou, o jogador, olha lá Olha, você viu, precisava de se sentir depois de...